Antes de ontem eu saí com a Rua e nós fomos sem aonde, só que eu nem disse nada. Ele estava com a gente a gente, sabe? Aí eu chamei o alvo da administração e falei assim ó, agora depois tudo aqui eu tenho que ficar, né? Aí ele pegou e foi lá falar pra ela. Só que o meu sofá é tão fugido, mas chegamos bem na hora. Ele levou a almofada e o meu busco saiu e foi embora. Ele levou a almofada e o meu sofá. Ele levou a almofada. Ele levou a almofada. Conseguiu, Deus? Conseguiu? Conseguiu? A Rose que estava pedindo uma... A Rose que estava pedindo uma... A menina está falando? A Rose foi bloqueada e usou a minha. A Rose para escolher. A Mãe também não gostou. Eu tinha que arrumar a roupa certo. Ele levou a lundinha dentro da maca, né? Ficasse aqui um pouquinho. A Mãe também estava assim, sabe? A Mãe fica girando, né? Eu já dei uma novinha fora. Deixou.